Toda a terra te adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Salmo 65. Que convite é esse? Adorar com respeito, proclamar o louvor desse nome que está acima de todos os nomes. Quando chegamos a esse grau de espiritualidade, podemos dizer que somos amigos de Cristo. Sim, por onde formos, proclamaremos e adoraremos esse nome com temor, com respeito, com amor. Sim, a postura muda. A colocação das palavras se torna com uma outra entonação. O respeito, a admiração também são voltadas a cada um de nós. Afinal de contas, somos adoradores em espírito e em verdade. Fazemos isso com muito respeito. E é claro, nós proclamamos o louvor desse nome que está acima de todo nome. Nome de doença, nome de problema, nome de catástrofe. O nome de Jesus que está acima de todos os outros nomes, sejam de coisas, de eventos ou de deuses que querem competir e nos tirar a atenção do único e verdadeiro Deus. Portanto, eu convido você a ser um adorador de verdade. Salmo 65. Convido você a estar comigo nessa luta pela evangelização. Venha, se inscreva no meu canal, acione as notificações, faça o seu comentário e espalhe a boa notícia nos seus grupos do WhatsApp. Eu conto com você.